Roger, domina na entrada da área, bom toque pro Paulo Sérgio, já dentro da grande área, faz o cruzamento, Reinaldo de cabeça, bonito! GOOOOOOOL! É do Grêmio! Reinaldo de cabeça! E com muito estilo, cabeceando pro chão, Reinaldo! Um para o Grêmio, zero para o Vasco, subiu muito Reinaldo e cabeceou no canto, Lédio Carmona. Uma pedra cantada, Luiz, três detalhes que já mostravamos durante o jogo todo. Primeiro, a liberdade do Roger, ele fez o passo para o Paulo Sérgio pelo lado direito, o Grêmio sempre atacando pelo lado direito. E depois do cruzamento, a falha da defesa do Vasco, deixou o Reinaldo cabecear com o estilo, muito bem, olhos abertos. Agora ninguém subiu com o Reinaldo, o Grêmio é 1x0, justo, o Grêmio está jogando mais, principalmente por esse lado aqui do campo, lado direito. Rodrigo Antônio, Leandro Bonfim, passa no primeiro lance, boa jogada, Léo chegou na marcação, foi driblado. A sobra do Jean, bateu para o gol, goooooooooooool! É do Vasco, Jean! Um bonito chute da entrada da área, Jean empata o jogo, Vasco 1, Grêmio também 1, Lédio Carmona. E aquele trabalho de criação que eu tanto pedia, que faltava da parte, uma ausência do Moraes, agora ficou com o Leandro Bonfim. Leandro Bonfim fez uma boa jogada, chegou com a bola, serviu ali o Moraes, o Jean, o Jean bateu forte, o Jean está com muita inspiração, entrou muito bem no time do Vasco nos jogos que ele jogou até agora, empatou o jogo no momento certo ali, 6 minutos do segundo tempo, o Vasco melhorou muito no segundo tempo. Leandro Bonfim, jogando para o Wagner Diniz, agora passou, o juiz entendeu que a jogada foi legal, Wagner Diniz na grande área, tocou para o meio, para o Jean, bateu para o gol, Jean na sequência, goooooooool! É do Vasco, Jean vira o jogo, segundo dele na partida, segundo do Vasco, Jean! Wagner Diniz ganhou do Heber, veio para a grande área, achou o Jean que finalizou duas vezes, Vasco 2, Grêmio 1, Lédio Carmona. Méritos para o Wagner Diniz, que ganhou ali do Heber, que é muito maior do que ele, olhou antes de fazer o passo, viu o Jean livre dentro da área, o Jean bateu duas vezes, Jean com sorte também, além de competência, também precisa ter sorte. Segundo gol dele no jogo, o Grêmio paga por ter recuado tanto time no segundo tempo. Obrigado! E aí